É o baile dos vigaristas tocando no paredão Na casa do Didi Loro hoje rola putaria Na casa do Didi Loro hoje rola putaria Nós tá catucando forte essas mifetinha Nós tá catucando forte essas mifetinha Toma, toma, sou cada um, toma, toma, sou caduca Ô vai, loirinha, dá mais um empinadinha Vai, vai, loirinha, dá mais oi pinadinha Dá mais oi pinadinha Na casa do Didi Loro hoje rola putaria Na casa do Didi Loro hoje rola putaria Nós tá catucando forte essas nifetinha Nós tá catucando forte essas nifetinha Toma, toma, açúcar, cada um toma, toma, açúcar Ô vai, loirinha, dá mais oi pinadinha Vai, vai, loirinha, dá mais oi pinadinha Dá mais oi pinadinha